O homem de 63 anos foi preso por descumprir uma medida protetiva. A prisão preventiva foi decretada pelo Fórum da Comarca de Nova Mutum e cumprida pelos investigadores da Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil. De acordo com o delegado Rodrigo Rufato, a ex-companheira do homem denunciou que o mesmo não estava respeitando a medida protetiva e de imediato o Poder Judiciário foi acionado. Esse caso foi registrado há alguns dias atrás, a vítima registrou um boletim de ocorrência salvo engano por ameaça e agressões físicas por parte do seu ex-convivente e foi instaurado um inquérito policial no qual foram solicitadas medidas protetivas para ela. E há poucos dias ela retornou à delegacia registrando uma nova ocorrência informando que o investigado estaria descumprindo as medidas protetivas. Imediatamente foi feita a comunicação do juiz desse descumprimento e foi expedido o mandato de prisão preventiva para o investigado. E na data de hoje a equipe de investigação da Polícia Civil, da Delegacia Municipal, conseguiu efetuar a prisão dele. Agora ele vai ser encaminhado para a agência de custódia e ficará à disposição da Justiça. O delegado ainda ressaltou que é fundamental que ambas as partes respeitem a medida protetiva e em caso como este, a vítima deve denunciar no objetivo de evitar uma agressão ou mesmo um feminicídio. Uma vez deferidas as medidas protetivas, é importante que seja comunicado tanto à Polícia Civil, à Polícia Militar do descumprimento. Normalmente a vítima aciona a Polícia Militar na situação de flagrante e é efetuada a prisão em flagrante. Mas em muitos casos o suspeito vem a evadir quando a vítima aciona a Polícia Militar. Então é importante que essa vítima não deixe de estar comparecendo posteriormente à delegacia e registrar, fazer um registro desse descumprimento da medida protetiva para que nós possamos estar informando ao juiz que a medida está sendo descumprida e em alguns casos, após análise, será decretada a prisão preventiva para que possamos estar dando o cumprimento do mandato de prisão.